Com a tentativa de assassinato de Donald Trump durante um comício na Pensilvânia, neste sábado, dia 13 de julho, os Estados Unidos tiveram um novo momento de violência em um ambiente político altamente polarizado. Trump sobreviveu, mas uma pessoa morreu e outros presentes no comício ficaram feridos. O atirador foi morto. Este é o fato. No Democracia de hoje, nós queremos saber quais as consequências deste atentado para as eleições americanas que acontecem no mês de novembro. Segundo um cientista político da Universidade de Massachusetts, os Estados Unidos ficaram a um centímetro de uma possível guerra civil. Seria um exagero? Este atentado contra Trump pode ser usado na campanha eleitoral. Alguns comparam com o episódio da facada no candidato Jair Bolsonaro em 2018. E tudo isso vem desencadeando uma onda também de desinformação. E queremos aproveitar ainda nesta edição do Democracia para fazer um balanço dos conflitos e tensões políticas pelo mundo. Seguem as guerras entre Rússia e Ucrânia e voltaram bombardeios na faixa de Gaza. Também tivemos eleições pelo mundo. Para analisar de perto este grande cenário, recebemos hoje no programa o jornalista, cientista político e professor de relações internacionais, Bruno Lima Rocha. Bruno, mais uma vez, aqui presente em nosso Democracia, seja bem-vindo. Oi, Antônio, obrigado, abraço para ti e para a produção toda. E que bom estar num programa chamado Democracia, né? E numa emissora pública. Então, sempre que a gente participa de emissoras públicas, eu fico até mais entusiasmado. Muito bem, Bruno. Antes de a gente entrar nessa questão, até nós tínhamos conversado na semana passada, pensamos em fazer e vamos fazer aí uma radiografia do que vem acontecendo no mundo, na geopolítica. E aí surge, neste sábado, este episódio. Mas, antes de mais nada, eu tenho acompanhado o teu jornal, o Jornal das Trabalhadoras e Trabalhadores. Me fale um pouco desse espaço em que tu faz comentário também sobre diversos temas da política, do cenário internacional. Ô, Antônio, obrigadão pelo espaço. O JT, que é a sigla, ele está no ar desde o projeto original de Campinas, 2007. Depois veio descendo, né? Ele ficou durante um bom tempo no Rio Grande do Sul, depois só em Santa Catarina. Até que ganhou essa abrangência atual. O nosso estúdio fica em Florianópolis. Eu entro com o comentário, como você bem disseste. Somos uma equipe de... No entorno do Jornal de seis pessoas. E o Jornal é a principal produção de comunicação jornalística do ICEP, que é o Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, que seria a versão oficial do Rádio Jornal O Coletivo. O Coletivo é um conjunto de comunicadores que tem tradição em rádio comunitária. A gente está junto há muito tempo, né? Entre trajetórias comuns, no mínimo 20 anos, é mais tempo do que isso. E temos a proposta de fazer esse Rádio Jornal Diário, de segunda a sexta, meia hora, concentrado em temas brasileiros, com um pouco mais de ênfase na região sul do país. A gente é coordenado pelo Alain Camargo, né? Que é o idealizador do projeto. Tem apoio de vários sindicatos da CUR de Santa Catarina. E estamos resistindo no ar há mais de ano, todo dia, ao vivo. É um projeto bem interessante, muito legal mesmo. E as pessoas podem acessar pelo canal no YouTube, no Instagram, entre outras plataformas. Bom, olha só, me chamou muito a atenção uma das coisas que eu li, que está na abertura do nosso Democracia, é sobre essa análise lá do cientista político da Universidade de Massachusetts, que ele fala que os Estados Unidos ficaram a um centímetro de uma possível guerra civil. Esse um centímetro porque Donald Trump foi acertar um tiro na orelha direita dele e chegou a ter uma pessoa morta, um bombeiro voluntário. E isso é um exagero, Bruno? Ou essa tensão nesse ambiente, como eu também falei na abertura, altamente polarizado, a gente poderia supor uma consequência desta magnitude? Antônio, não me parece um exagero. Vou tentar justificar por quê. Momento um político mais parecido que esse, talvez tenha sido de 68, com suas particularidades. Era governo democrata, governo Lyndon Johnson. Tinha a campanha da Guerra do Vietnã, ou seja, os Estados Unidos atacavam diretamente uma população chamada época Terceiro Mundo. Hoje eles financiam o Estado de Israel para atacar o povo palestino. É uma guerra por procuração. A do Vietnã era uma guerra direta. As mortes dos soldados americanos eram transmitidas ao vivo pela TV. E não havia censura prévia como tem hoje. Hoje a censura é driblada pelas redes sociais. Sim. E foi muito próximo, foi muito perto a situação. Quando deu a convenção do Partido Democrata em Chicago, em 68, a convenção resultou numa batalha campal de três dias. Naquele ano, houve o assassinato de Martin Luther King, depois o assassinato de Bob Kennedy. Os mandantes até hoje, parece que botaram lá dois bodes expiatórios, quem mandou fazer o assassinato, ninguém sabe. Assim como quem mandou matar a Malcolm X, ninguém sabe qual foi a articulação que teve. Agora, os Estados Unidos viveriam um momento semelhante. Um momento bastante parecido. Porque havia uma situação clássica. Lee Harvey Oswald mata John Kennedy, correto? Sim. E logo na sequência, ele é assassinado por Jack Ruby. Então, como é que chega uma pessoa armada, diante de um assassino confesso de um presidente custodiado, podia dar indicação, sei lá, de espionagem dos Estados Unidos, o que for. Parece que o Lee Harvey Oswald tinha até de ser um Yuri infiltrado, um agente soviético infiltrado. E aí, entra toda a mitologia possível. Eliminam o assassino do presidente. Logo na sequência, acabou. Acabou. E arquivo o inquérito. Agora, essa é a mesma coisa. O rapaz esse que atirou, ele está eliminado. Ele foi visto por pelo menos 50 pessoas, segundo a BBC inglesa. Tinha foto dele em cima do telhado antes de atirar. O serviço secreto reagiu após o oitavo tiro, segundo contagem feita pelo New York Times. Eu vi o vídeo, está corretíssimo, sabe. E a partir daí é tudo especulação. Agora, o fato é, Antônio, para encerrar essa primeira parte. É um país doente, com todo respeito a quem tem enfermidade crônica, onde uma pessoa comum pode comprar um fuzil de assalto. São 50 estados dentro da União Americana. Em 1941, uma pessoa comum pode comprar um fuzil de assalto. Mas, no nível de sandice e demência que circula a propaganda do Partido Republicano, a tendência, sim, era levar a condição de violência doméstica para situações limites, diria eu. Então, está correto o colega de Massachusetts. Passou muito perto da Guerra Civil mesmo. Bom, e também nós tivemos aí uma série de informações, desinformações, opiniões jogadas sobre a possibilidade de ter sido, isso tanto por esquerda e direita, ter sido uma armação, dessa falta de segurança tão clara neste episódio, ter sido deliberada. O que tem, como é que tu estás enxergando toda essa onda de informações cruzadas sobre este episódio? Antônio, tem fatos aí. O rapaz era branco, tinha 21 anos de idade, ou 20, se não me equivoco. Aos 15 anos, ele fez uma contribuição de 15 dólares para o Partido Democrata, depois ele se filiou como republicano, ele se filiou para votar nas prévias republicanas, ele participava de um clube de armas, sofreu bullying no colégio, e não era um especialista militar nem na área de segurança, e andava com um fuzil de assalto. Essa é a prova primeira. A segunda, ele estava numa posição elevada, no terceiro anel do perímetro de segurança, houve falha de segurança. A falha foi de serviço secreto ou da polícia estadual da Pensilvânia? Teria que ver, mas é fato. Ele estava numa posição elevada, ele foi avistado por pessoas que estavam no ato, e nada aconteceu. A terceira condição, factual. O tiro do sniper, do serviço secreto, que o abateu, foi depois do oitavo tiro, segundo o contágio da New York Times. Então, ninguém está inventando nada aqui. Eu estou te narrando os fatos. É possível uma falha de segurança? É possível. É provável? Eu já fico em dúvida. Sinceramente, eu já fico em dúvida. A outra observação, que eu acho muito importante, é a seguinte. Só na cabeça de alguém... Ou é de má fé, ou são pessoas com péssima formação política de classificar o Partido Democrata como esquerdo. A gente, quando estudava ciência política antes do trumpismo, dizia que era o bipartidarismo quase único, onde a maior parte do Partido Democrata e a totalidade do Partido Republicano jogam no chado da centro-direita da política dos Estados Unidos, que acaba sendo uma reprodução das campanhas dos bilionários, dos superpacks, como são chamados. Então, não tem também esquerda e direita nenhum. Isso aí é uma desinformação profunda que vem do clã Bolsonaro, que vem do aparelho de propaganda digital que esse pessoal utiliza, manipula e desinforma. Agora, Antônio, sendo muito franco contigo, o nível de irracionalidade do eleitorado estadunidense é muito grande. E como se trata de colégio eleitoral, é possível que 100 mil pessoas definam o destino dos 300 e poucos milhões estadunidenses e por tabela de uma boa parte do mundo que se vê afetada pelas políticas dos Estados Unidos. E com essa situação do tiro, da recuperação rápida, do gesto gritando luta, 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 do Trump, etc., fica muito difícil hoje a gente fazer uma previsão se vai aumentar a tensão interna nos Estados Unidos, ainda que o Trump abaixe a retórica, se ele vai chamar para reconhecida unidade nacional com ele sendo líder, porque Biden, de fato, pela questão imagética, não consegue liderar o cara, não consegue lembrar o nome da sua vice-presidenta no debate ao vivo, muitas vezes. E é a crise, né? Uma crise política nos Estados Unidos que se vê afetado por uma concorrência econômica com a China e se vê limitado no seu projeto de expansão militar na guerra da Ucrânia. São três elementos que eu queria trazer aqui. E é exatamente esse combo, né, que eu ia te colocar. Porque no momento de um atentado que, claro, gera uma comoção e eu vou te perguntar na sequência o quanto isso tem de consequência a favor de Trump nas eleições de novembro, exatamente no momento em que o Biden está com esse problema, digamos, até cognitivo, e não só pela idade avançada, porque isso não é uma questão de etarismo, mas ele está com problemas, com reação contrária dentro do próprio Partido Democrata, com investidores ameaçando retirar as contribuições. Quer dizer, é um momento que, apesar dos problemas do Trump na justiça com condenações, é um momento que te parece, a partir de agora, mais favorável mesmo a uma eleição do Trump, voltar o Trump ao poder? Eu creio que sim. O que eu escutei de colegas... Eu acompanho muito as TVs estadunidenses em rede aberta na internet, depois do atentado. Vários comentaristas políticos disseram um dado importante, que o Trump não tinha mais do que seis pontos de vantagem para o Biden antes do debate e manteve seis pontos após o debate. Ou seja, a performance no debate não mudou o quadro eleitoral de seis pontos a favor do Trump. Vamos supor que ela mude dois pontos, ou mude quatro pontos. Dez pontos de diferença é quase inalcançado. Seria uma virada, diria eu, hoje que é improvável por parte do governo Biden. E aí a gente tem que entrar um pouco no debate em si. Ambos somos colegas jornalistas. Em tese, a gente trabalha com valor notícia, noticiabilidade, um certo grau de racionalidade sobre a notícia. em termos de desempenho econômico, o governo Biden ele é infinitamente melhor que o governo Trump por um cidadão estadunidense. Ponto. Mas não mudou nenhuma característica fundamental e o Trump conseguiu colocar a agenda da insegurança no universo imaginário do estadunidense. Como, por exemplo, a crise imigratória que não subiu nem baixou o seu número de imigrantes. Médio. A média de entrada são 500 mil. A média de expulsão são 500 mil. Com a crise na fronteira e a incapacidade da Kamala Harris de tomar conta daquilo, foi um presidente grego que o Biden deu para sua vice, a fronteira ameaça fechar o tempo inteiro. Mas é um problema localizado. Porque o grande problema dos Estados Unidos de fundo, de transfundo, é o seguinte. Ou eles voltam para um modelo de pleno emprego mais de tipo keynesiano com o mínimo de garantia de direitos sociais, ou a população vai viver sempre sob a égide de perdir um trabalho, eu fiquei na dívida da hipoteca, estou sem casa. Ou o meu filho não vai para a faculdade ou sai da universidade com mais dívida do que entrou. Desde o final da era Reagan que isso aí não muda, muda pouco. O próprio Bill Clinton não variou tanto o modelo econômico e o Obama se fez um décimo do que ele prometeu em campanha e foi muito. Então a insegurança das quantidades materiais de vida nos Estados Unidos é muito grande. muito maior que na Europa, por exemplo. Maior que no Brasil antes do golpe contra a Dilma em 2016. E é essa a bandeira que o Partido Democrata é se levantar a moda rusa ou tu não sai mais do poder. Mas não levanta. E ao mesmo tempo você tem a grande insegurança. Qual o grande medo dos Estados Unidos? É deixar de ser um país de maioria branca. Pode parecer uma estupidez, uma sandice racista, mas é, no inconsciente está isso. Pegar todos os relatos das operações da queimbra de analítica, da manipulação do Brexit, da manipulação das redes sociais com a conveniência do Facebook para a eleição do Trump em 2016, foi isso que aconteceu. Trabalharam os grandes medos dos Estados Unidos cruzando maioria étnica não branca, ou seja, aqueles que tomaram o território da Costa Leste, mataram os indígenas pela primeira vez, formaram as 13 colônias com riqueza baseada na escravidão no Sul, seriam finalmente ultrapassados numericamente pelos outros, pelos não-brancos. E a outra condição é, hoje em dia está embaixo, na época estava muito forte ainda, é a propaganda islamofóbica, que realmente baixou nos Estados Unidos, mas é tão forte. Enquanto isso, o Partido Democrata fica tentando se equilibrar entre uma política econômica que melhore um pouco o salário mínimo e que vá em conta demanda. Pouca gente sabe disso, Antônio, mas a instituição social que mais cresce nos Estados Unidos hoje sabe qual que é? É o sindicalismo. É o sindicalismo. Está retomando um movimento sindical dos Estados Unidos, ele já foi muito forte entre os anos 10 e 35, 38 mais ou menos. graças à luta sindical se estabeleceu o New Deal, o novo pacto de pleno emprego e planejamento econômico para conter a sanha especulativa do capitalismo, que é um sistema irracional e que gera riqueza para poucos e pobreza para muitos. E graças a essa relação sindical entre sindicato e Partido Democrata e também a base meio do peleguismo estadunidense, os direitos sindicais foram mantidos. Acontece que o sindicalismo cresce cada vez mais e mais distante do Partido Democrata. É meio que voto útil. Então, se o Biden vai ao encontro das demandas sindicais, a melhoria efetiva do salário mínimo, que não está baixa comparado com o Trump, mas podia estar um pouco mais alto, com mais direitos e, finalmente, resolvendo o problema crônico daquele país insano, onde não tem saúde pública, já seria de grande ajuda e também com uma relação mais dura com o sistema financeiro, para permitir empréstimos em mais longo prazo, com menor juros ou uma política habitacional que não fosse endividamento das famílias. Enfim, conjunto de medidas que qualquer política keynesiana responsável estaria fazendo daria vantagem eleitoral para o Partido Democrata, diminuiria a sandice da guerra cultural ou da propaganda do grande medo de Trump e estaria com uma reeleição meio que aspas garantida ou refrescada, se também o próprio Biden não fosse tão guloso, tão goela grande, perdão a gíria, e tivesse garantido as prévias do Partido Democrata ou assegurado já a transição com Kamala Harris próxima presidente, que não é grande coisa, Kamala Harris como procuradora da Califórnia bateu recorde de prisão de homens negros e latinos, foi esse o mérito dela para a oligarquia estadunidense foi prender pessoas pobres, mas ainda assim ela teria do campo de vista simbólico e magético uma nova força, uma mulher não branca chegando na presidência dos Estados Unidos, seria uma virada tipo Obama 2 com menos carisma é verdade, agora está ferrado, agora sabe-se lá o que vai acontecendo, agora abriu a caixa de Pandora, não é isso que eu queria fechar, com perdão da redundância. Teria alguma alternativa neste cenário para o Partido Democrata a saída do Biden escolher um nome que conseguisse fazer uma coalizão ali de intenções contra o Trump, qual seria a saída dele? Porque há um movimento nesse sentido, mas o Trump está se segurando, desculpa, o Biden está se segurando nesta campanha. Olha, talvez a única saída seria um informe médico, um registro médico, eu diria, impedindo o procedimento da candidatura, transferir o cargo para Kamala Harris e aí fortalecer os doadores, porque, de novo, país insano, a lei eleitoral é frouxa, ela é, lavaria estado por estado e condado por condado, então quem tem financiador faz campanha e quem não tem pena, mas no andar do campeonato, no momento que se está, a situação mais concreta seria transferir o cargo da presidência para Kamala Harris e ela concorre como candidata democrata na escolha de um vice através de convenção partidária, seria a melhor saída, mas depende de Biden querer e eles armarem um teatro, armarem um jogo de cena com um relatório médico o que não seria tão difícil assim. Sim, bom, seria uma alternativa. Para a gente fechar esse primeiro bloco em cima do atentado ao candidato Donald Trump e as consequências para os Estados Unidos, eu queria saber de ti quais as consequências de uma eleição de Donald Trump, volta ao poder, para as relações aqui com a América Latina e especialmente com o Brasil, Bruno? Excelente pergunta. Eu nunca vi, né? Me meto em política há muito tempo, estudo, me envolvo, mas além da minha memória histórica, que é de meio século, eu não me lembro, Antônio, de uma situação tão espelhada entre o Partido Republicano e as forças locais na América Latina. então, para a América Latina em específico e o Brasil em particular, seriam um problemaço. A gente estaria de novo com uma diplomacia vinculada ao Trumpismo e com muita capacidade de entrar na política doméstica dos nossos países. Veja bem, a vocação imperial dos Estados Unidos não muda com o Partido Democrático. Nesse exato momento, o Comando Sul dos Estados Unidos está dentro da hidrovia do Rio Paraguai-Paraná, na saída do Prata, estão instalando uma base em um shuai ao sul da Argentina, estão garantindo exploração de petróleo junto com uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa israelense nas Malvinas. Toda licenciosidade que um governo colonizado, vem de pátria, como o de Javier Miller está fazendo, o chamado Deep State dos Estados Unidos aproveita, seja o governo democrata ou republicano. Mas, num governo republicano, a extrema direita daqui fica mais atiçada. Os neofascistas latino-americanos em geral, e brasileiros em particular, parece que tem mais permissão para atuar, para agir. Então, vai ser o mais complicado para o governo Lula durante os dois últimos anos do seu mandato. Não quer dizer que vai perder reeleição, nada parecido com isso. e nem que vai arrefecer a política interna ou que vai diminuir a ação da justiça correta, por sinal, contra Bolsonaro e seus cúmplices. Mas, por exemplo, a cooperação internacional com o FBI para pegar os e-mails e a tentativa de venda de joias dos Estados Unidos e os Estados Unidos, já não aconteceria. Aí ficaria mais complicado, mais difícil avançar nesse sentido. Então, para a América Latina em geral, Brasil em particular, seria um problema se o Trump se voltar ao poder. do que está acontecendo? Bruno Lima Rocha, nós estamos aqui analisando as consequências deste atentado ao candidato Donald Trump que ocorreu neste sábado, dia 13 de julho, na Pensilvânia, durante um comício. Acho que nós abordamos questões importantes, nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos seguir aí analisando um pouco do que está acontecendo ainda de conflitos, tensões na política e na geopolítica do mundo com o nosso analista, jornalista, cientista, político e também professor de relações internacionais, Bruno Lima Rocha. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Democracia, hoje falando sobre as eleições nos Estados Unidos após este atentado neste último final de semana contra Donald Trump durante um comício na Pensilvânia, onde chegou a morrer uma pessoa. E nós seguimos conversando com o cientista político, jornalista e professor de relações internacionais, Bruno Lima Rocha. Bruno, eu acho que nós falamos bastante sobre o fato e as consequências deste atentado no último sábado. Eu queria seguir um pouquinho para a gente apresentar para o nosso telespectador interessado no que acontece no mundo, fazer uma rápida radiografia, um giro pelo mundo, porque nós já fizemos outros programas tratando das tensões políticas, conflitos e guerras. E segue, não sei se tu esperavas que seria tanto tempo esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que segue a princípio sem uma possibilidade de solução a médio prazo, Bruno. não tem jeito, né, Antônio? Porque a única forma do conflito ou da guerra russo-ucraniana diminuir é a OTAN desistir de alinhar a Ucrânia na sua aliança. Seria o único jeito. Porque hoje, hoje, se a Rússia para a guerra de agressão, que é uma guerra de agressão, ou se a Rússia interrompe a defesa de Luhansk e Donetsk, que seria o argumento original. A Crimeia, eu nem falo porque a Crimeia deixou de ser território russo por um período muito pequeno. O que vai acontecer? A Ucrânia vai receber um empréstimo gigantesco, vai receber fundos da União Europeia, vai reconstruir um pouco a sua economia, vai se apossar, vai poder utilizar os recursos de gás e energia do leste ucraniano hoje, sob influência da Rússia, e a sequência se alinhar na OTAN, e a Rússia vai sentir um cerco estratégico, e aí tudo pode acontecer. E pode seguir esse conflito ad eterno? Até a Ucrânia desistir, porque para o Ocidente o conflito é importante. Ele cria uma bandeira, cria um Vietnã europeu, ou um Afeganistão europeu para a Rússia, muito mais, seguindo a lógica do grande jogo, século XVIII e XIX, de Rússia versus Império Britânico, hoje em dia o Império Anglo-Saxão é outro, ele é ultramarino, mais ainda Estados Unidos, mas é a mesma coisa, mesma percepção. E, ao mesmo tempo, ele demonstra para o mundo que o Kremlin tem poder bélico o suficiente e tem um costado econômico asiático, orasiático que dá fôlego. A economia russa só cresce e não cresce pela economia de guerra, cresce porque cada vez ela se integra mais com vizinhos estratégicos, como a China, o Cazaquistão, o Irã pelo Mar Báltico e aí segue. Então, hoje por hoje, como que a fricção do mundo entre os blocos econômicos se localiza na guerra russo-ucraniana e o último conflito colonial do planeta é a libertação da Palestina. Seriam os dois focos, não são os únicos conflitos mundiais, mas são aqueles que tensionam, de certa forma, botem um aspas aqui, ocidente sem aspas e o oriente com aspas. E, já que nós estamos falando sobre eleições nos Estados Unidos, a possibilidade do Trump voltar ao poder, isso tem alguma consequência imediata para essa guerra? Vai ter mais apoio para a Ucrânia? Como é que tu... O que pode acontecer a partir daí? É um paradoxo, né? O discurso do Trump, ele é muito contido em relação à Rússia e muito agressivo em relação à China. Eu não... se a gente for pegar as posturas de Trump durante o seu governo, ele era muito mais unilateralista, tentando afirmar Estados Unidos e seus aliados estratégicos, ou seja, Grã-Bretanha, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Israel, e meio que dando as costas para os demais. Então, o paradoxo é esse. Em o Trump ganhando, é possível diminuir o poder de fogo da OTAN e colocar a União Europeia numa condição quase patética, que ela vai seguir sendo ocupada militarmente pelos Estados Unidos, entrando de sócia na OTAN, sendo obrigada a financiar a OTAN e sem a garantia da presença estadunidense quando for necessária. Porque o serviço... Já está feito o serviço. Com o Brexit, o serviço está feito. Qualquer serviço é não deixar o euro disputar ou superar com o dólar como moeda corrente do comércio internacional. Isso não aconteceu. Então, é muito... Talvez seja... O paradoxo, tanto é, talvez seja mais factível pensar numa diminuição da guerra russa-ucraniana com o Trump do que com uma eleição democrata. Isso é uma curiosidade interessante da gente refletir sobre. Indo além, bom, já chegaste a citar rapidamente a questão da libertação da Palestina e que está no centro dos debates quando se fala nesta guerra Israel contra Hamas em território palestino. Já tivemos novos bombardeios neste final de semana. Também é um conflito que não se pode pensar numa... num encerramento dele em médio prazo, Bruno? Pois é, Antônio. Deixa eu fazer uma observação aqui. Tem pelo menos cinco forças político-militares lutando em Gaza, do lado do Palestino. Evidente que o Hamas lidera, mas não é o único. Tem sete forças político-militares junto da resistência libanesa. Evidente que o Hezbollah lidera, mas não é o único. Tentar individualizar como fazem os grandes grupos de mídias do ocidente, Israel versus Hamas ou Israel versus Hezbollah é também uma forma de tornar invisível uma luta de libertação nacional. O Líbano foi invadido em 78, 82, 2000, em 85, perdão, foi expulso pela resistência libanesa em 2000. Tentaram derrotar o Líbano em 2006, não conseguiram, tentaram em 2009, também não conseguiram, em 2011 também não conseguiram, e sobraram algumas fazendas coladas na colina de Golã do lado libanês que o Estado sionista segue invadindo. A guerra é sobre isso, é expulsar o invasor de um país soberano, ponto. Sobre a questão palestina, o Estado sionista não tem nenhuma intenção daquilo que ele proclama a desejar que são dois povos e dois Estados. Isso não vai acontecer. Recentemente, ou seja, faz menos de dez dias, Tel Aviv incorporou formalmente a chamada área B da Cisjordânia. A solução foi dada em Oslo, que seria toda a Cisjordânia, toda a faixa de Gaza, divisão dos recursos hídricos, um porto, um aeroporto em Gaza, um aeroporto na Cisjordânia, uma autobahn, que é uma freeway gigante, modelo alemão, quatro pistas para cada lado, ligando os territórios e o reconhecimento pleno de direitos dos árabes nos territórios de 48, que se chama de Estado de Israel. Não aconteceu nada disso. Israel importou 700 mil novos imigrantes da antiga União Soviética e colocou duas populações no mesmo espaço. É impossível. resumo. Hoje, dois povos, dois Estados, é mais difícil do que acabar com a apartheid e fazer uma república democrática com todo mundo lá com o direito a voto e voz, como era na África do Sul do Mandela. Seria talvez a saída mais próxima, que está distante. Mas a intenção de Netanyahu não é nada disso. É tomar a faixa de Gaza, construir três áreas, A, B e C, colocar a área A e a área C sob domínio sionista, a área B é um governo fantoche e construir Rizor saber amar financiado com um gás que eles roubam de Gaza. Não tem nenhuma outra explicação para isso. Fora qualquer discurso supremacista ou desinformação, é isso que eles querem. Ponto pacífico. Colocar um milhão de palestinos no Sinai, que o Egito não vai deixar, ou comprar um território na Jordânia e expulsar outro milhão, também a Jordânia não vai deixar. Enquanto isso, a população palestina segue sendo assassinada todos os dias com armas de última geração e financiada pelos Estados Unidos. É o que está acontecendo. É terrível. O cenário lamentável. Saindo um pouco, para a gente finalizar, tivemos eleições, França, Reino Unido, indo para a Europa, o que isso tem a ver com tudo o que nós estamos falando. e também o que esperar disso na relação na Europa, aqui com a gente, com o Brasil. Esse tabuleiro, esse xadrez de forças políticas, como é que fica a partir daí? Tá, vamos lá. Primeiro, é sempre positivo, né? Quando o neofascismo, que se disfarça de democrático e aceita participar do jogo eleitoral, perde um pleito. Sempre é positivo. Mas, talvez, a dimensão da... O que é parecido com o Brasil para por aí. Então, por exemplo, na Inglaterra, o Partido Trabalhista ganha, ganha com discurso muito lavado, e ganha porque talvez os conservadores tenham feito, e é conservador, é Partido Conservador, tá? Não é conservador de internet, Bolsonaro. Partido Conservador. Tenha cometido dois sacrilégios, Antônio. Um, inflação de alimentos. Dois, piorou o Serviço Público de Saúde, o NHS, que é onde o SUS se inspira. O SUS tem duas inspirações. O sistema inglês e o sistema cubano. E o sistema inglês seria a maior inspiração. Ele começou a perder a sua eficiência porque está sem fundos. Então, essa seria a principal causa da vitória trabalhista na Inglaterra. O agotamento de um modelo de acumulação financeira em função do Partido Conservador. E aí, pode colocar o Premier Indiano, ou colocaram antes o ministro da Fazenda que era de origem africana. Pode colocar qualquer mosaico étnico-cultural. Se não mudar a política econômica, a população vai viver pior. Com qualquer tipo de diversidade que queira. Porque tem que dar limite nisso, né? A diversidade e a inclusão ela não necessariamente muda a natureza das políticas. Se mudasse para o Rio Grande do Sul. Tem um governador que assumiu a sua condição homoafetiva. Já foi governada por uma mulher, já foi governada por um homem negro. E a política econômica variava consideravelmente. Ou seja, são temas diferentes. Tá? acho que esse é um pouco o esgotamento do modelo na Inglaterra. na França aí o buraco é mais embaixo, sabe? Porque o que que Macron fez ao longo do seu governo? Ele tentou impor a agenda da União Europeia na classe trabalhadora francesa. E qual foi a reação da reunião nacional? Que era a antiga frente nacional. Que na verdade é o governo de Vichy. São os herdeiros dos colaboracionistas ao governo da Alemanha nazista na França. O que que eles fizeram? fizeram a oposição à política econômica de Macron tal qual a esquerda e o sindicalismo mas disseram é só pra nós. Quem é o nós? Os franceses brancos. Quem são os franceses não brancos? A população enorme de origem africana caribenha árabe como um todo de fé islâmica majoritária que eles veem como uma população interna inimigo interno. Então o que ganhou na França foram duas vitórias consecutivas. É uma repulsa à política xenofóbica e racista da extrema-direita e uma derrota da política econômica do Macron. Isso é muito positivo. Agora tem que implementar, né? Tem que exercer o poder de alguma forma e conter a agenda europeia ali dentro. Pra não pipocar em relação ao Brasil ou ao Mercosul. Por que que o acordo na União Europeia e a Mercosul não avança? Porque a agricultura europeia ela é subsidiada pelos governos de cada país, tá? É isso, ponto. Não tem escala pra competir com o agronegócio brasileiro. É impossível. Então, teria que fazer um elas por elas aonde tivesse algum tipo de barreira de entrada da agricultura brasileira e algum tipo de possibilidade de investimento da União Europeia na América Latina desde que não entrasse em compras de governo. Porque compra de governo aí também quebra o que sobrou de indústria de transformação no nosso país. O impasse está aí. Com a esquerda ganhando ou a centro-esquerda ganhando na França e corrigindo eu não vejo isso avançar. Porque a tendência é a proteção dos empregos realmente existentes. Ou seja, o emprego da agricultura que é praticamente familiar à condição de produção na França. O modelo é familiar não é educação assalariado. E a preservação dos empregos industriais. No caso brasileiro ninguém vai brigar com o agronegócio tamanho que tem a bancada do agro gigante. E o Brasil com muita sabedoria vetou a presença de capitais europeus em compras de governo. Ou seja, em licitações nacionais ou subnacionais. Superando esse impasse, eu confesso que eu não sabia como caminhar agora, pode avançar um acordo com a União Europeia. Mas o acordo como estava não era favorável ao Brasil não. De jeito nenhum. Perfeito, perfeito. Para a gente finalizar, já que nós estamos falando de relações internacionais e aí começamos Estados Unidos, os conflitos no Oriente Médio e Rússia-Ucrânia, falamos das eleições na França e Reino Unido, como é que tu estás analisando com a tua experiência as relações do Brasil, do governo brasileiro, as relações internacionais, a relação exterior com outros países, o Brasil que ocupou recentemente diversas instâncias de poder internacional. internacional. Muito interessante. Eu, na sua condição, na condição de jornalista, perguntei para um colega que tem uma formação absurdamente elevada, que tem formação em R em Economia. Perguntei em um programa de outro tipo semana passada. Antônio, o Brasil tem uma agenda econômica, uma agenda diplomática que ela é avassaladora. Ela é muito grande. Então, eu não colocaria muitos cenões na política externa brasileira, que ela sim está sendo pragmática, independente, soberana, altiva. Eu não colocaria cenões na relação diplomática, que aí sim tem que atender como aparelho de Estado a vários setores. Eu, Bruno, adoraria ver o Brasil rompendo relações com o Estado sionista, por exemplo. Seria um gesto de força, um alinhamento maior, há dois bilhões de pessoas de credo islâmico, que é um mercado consumidor grande e são representados pela Organização de Cooperação Islâmica Internacional cada vez mais irritado com o Estado de Israel. Mas, por exemplo, seria um gesto que eu não vejo acontecer também. Meu medo da política doméstica, Antônio, sendo sincero contigo, porque na política externa o país está bem, sabe? O Tamar tinha um corpo preparadíssimo, tem uma elite tecnocrática, que ela é nacionalista ainda, ela é mais nacionalista que as portas armadas, por exemplo, e que está levando os interesses, no plural, dos poderes de fato do povo, dos poderes fáticos que operam no Brasil para o exterior. Uma agenda com a África muito importante, a questão dos BRICS, o Banco de Devolvimento, o NDB, está tudo em aberto. A gente teria muito mais facilidade, encerro com isso, se o governo argentino estivesse permanecendo nos BRICS. Mas ganhou, Javier Millei, o projeto é outro, é um projeto de fazer da Argentina uma grande fazenda e uma mineração a céu aberto, quebrar a indústria argentina, 20% do PIB argentino é indústria, quebrar a indústria argentina, e não caminhar para se livrar da dívida com a FMI ou fazer um canje, uma troca da dívida soberana com uma dívida chinesa mais alargada que o Brasil poderia ajudar a pagar, inclusive. Não tem nada disso. Então a gente perdeu o nosso parceiro estratégico no continente para os próximos anos. mas a agenda externa do país está muito bem. Meu medo é a agenda doméstica, é a insanidade do cartel financeiro que co-governo no Brasil sem estar eleito para isso e dos grupos de pressão do setor da economia brasileira que não tem nenhum pudor em usar os neofascistas para os seus interesses e podem usar de novo. Então, da porteira para dentro a gente está muito frágil, da porteira para fora a gente está muito bem. O paradoxo é esse. Muito bem. Eu acho que fechamos bem com essa análise, Bruno. Por tudo que nós conversamos, que nós ouvimos aqui neste Democracia, eu quero te agradecer mais uma vez pela presença e dizer que gostei bastante de conversar novamente contigo. Eu agradeço o espaço, abraço para ti, para a produção e contem comigo. O Bruno Lima Rocha que podem acompanhar também no Jornal das Trabalhadoras e dos Trabalhadores através do canal no YouTube e ainda no Instagram. Agradeço ao Bruno. Fizemos essa análise aí, esse giro pelo mundo. Eu acho que foi importante a gente a partir dos fatos desse final de semana no atentado a Donald Trump e sobre as consequências que isso pode vir a ter no cenário interno dos Estados Unidos também na relação com o mundo. Este foi o Democracia, voltamos no próximo programa agradecendo a audiência de todos vocês. Até lá. e aí o Legenda Adriana Zanotto